Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje, eu estou querendo fazer algumas modificações no nosso Astra, certo? Eu vou até parar o carro agora aqui para mostrar para vocês como que o carro está todo original, certo? É só as rodas que estão com uma cor diferente, né? Não é uma tonalidade original. Mas a roda eu vou manter dessa forma ainda. Eu quero mexer um pouco na estética do carro, tá bom? Ao lado de fora, é algo assim que eu até procurei para comprar o carro desse jeito já. Mas é bem difícil, né? Bem difícil, ainda mais achar um carro desse jeito em um bom estado de conservação. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom, gente? Vamos lá para fora do carro agora para ver quais modificações eu estou pretendendo fazer no Astra, certo? Vamos lá. Bom, gente, então vamos lá para a primeira coisa que eu pretendo fazer no Astra. Vocês me desculpem aí o barulho. Nós estamos bem aqui atrás da rodovia Ayrton Senna, né? Muitos carros passando, então é assim mesmo. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de fazer no nosso Astra é colocar molas esportivas. Por mais que o Astra, ele é um pouco mais baixo, né? Porém, eu acho que umas molas esportivas nesse carro ficariam muito top, gente. Eu acho a traseira dele muito alta, né? Se vocês olharem aqui, olha como que é a traseira do carro. Ele é um pouco mais alto que a frente, né? Claro que é porque na frente tem o motor, enfim. Mas eu gostaria de colocar molas esportivas, né? Para o carro dar uma sentada mais no chão. E esteticamente falando, fica muito bonito. Eu acredito que também influencia muito aí na... Vai influenciar bastante aí na estabilidade do carro, né? O carro um pouco mais baixo no chão. Já é boa a estabilidade do carro com molas esportivas, né? Eu acredito que de uma qualidade boa aí, preparada realmente, né? Para o carro, vai fazer muita diferença no nosso Astra. Então é isso aí, gente. A primeira coisa seria molas esportivas no nosso Astra, certo? Tanto esteticamente, até para uma melhoria aí de estabilidade do carro. Bom, galera, agora vamos falar da segunda modificação que eu quero fazer de imediato. Cara, eu quero fazer isso o mais rápido possível, né? Vocês estão vendo essa frentona aqui, ó? É a coisa mais linda do mundo. Eu acho essa frente do carro muito top, né? Eu acho muito bonito. Mas, gente, parece que está faltando aqui, ó. Spoiler dianteiro, certo? Na lateral do carro, parece que já tem essa saia aqui, né? Fica bem bonito. Eu gostaria de colocar spoiler dianteiro aqui na frente. O traseiro também, né? Então nós vamos colocar todo esse kit aí de spoiler, lateral e traseiro. Porque as saias, né? O carro já tem. Eu acho meio que vai dar uma mudada no carro. Olha como que está o carro agora. Porque daqui a um tempo, gente, vocês vão ver essa frente aqui, ó. Um pouco mais agressiva, né? Com o kit aí do GSI, do Astra SS, né? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aí na foto? Olha como que vai mudar a frente do nosso Astra, gente. Vai fazer muita diferença, né, ó. Na verdade, assim, é apenas um detalhe que muda, né? Mas que faz muita diferença. Deixa o carro com uma frentona mais agressiva, né? Inclusive aqui na traseira também. Vamos colocar, né? Eu acho que dá uma alongada, né? Fica até mais bonito. E até essa impressão, né? De ser um pouco mais alta a traseira. Eu acredito que com as saias, né? Com spoiler traseiro aqui. Vai dar uma baixada. Eu acredito que esteticamente falando, vai ficar bem mais bonito. E vai aparentar que o carro é até mais baixo, né, gente? Mas é, vai fazer muita diferença. Essa é a segunda modificação que eu estou louco para fazer. Comprar aí os spoilers, né? Do carro. E detalhe, original. A gente vai atrás de algo de qualidade para colocar no carro, certo? Então é isso, gente. Essas são as primeiras modificações, né? Que nós iremos fazer no nosso Aça. Primeiro lugar. Vamos ver, né? Se a gente coloca aí umas molas esportivas. Para melhorar aí a estabilidade do carro. Já é muito boa, né? Mais uma suspensão aí mais preparada para o carro. E vamos ver também. Porque muda muito a parte estética, né? Fica até mais bonito, eu acho. Inclusive, pegando como referência aí. A galera que acompanha aí os vídeos de Astra. Os canais, né? Que tem Astra. Tem o Luciano aí. Ele tem um astrão prata muito lindo. Eu vou até deixar a foto aqui para vocês, ó. Um astrão muito bonito. Então, eu também gostaria, né? De baixar o nosso Astra. Deixar mais ou menos desse jeito aí. Do Luciano. E colocar spoiler na frente, atrás. Porque aqui na lateral já tem, né? Então é isso, galera. As primeiras modificações vão ser essa. Tá bom? Eu nunca mostrei para vocês o motor do carro. Vamos lá. Vamos ver como que está o motor. Eu nunca mostrei aqui para vocês, ó. Só um minutinho com uma mão. Vamos lá. Aí, gente. O motorzão do Astra. Pensa num motor bonito, hein? Eu acho muito top, meu. A GM sabe fazer uns motores bonitos, hein? Olha que top. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha como que está. Nenhum vazamento de óleo. Tudo zerado. Tudo novinho. Tudo novinho. Tudo lacrado, certo? O carro está zerado, gente. Mas é isso aí. Vamos fechar aqui. Nunca mostrei para vocês, né? O motor do carro. Muito bonito mesmo. Mas então é isso aí, gente. As primeiras modificações, né? Que eu pretendo fazer no carro são essas. Gente, deixa aí nos comentários, né? Se tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer. O Isofilme, gente. O carro sem Isofilme, eu acho que ficaria muito lindo. Muito top mesmo. Mas eu gosto de privacidade, né? É mais aqui em São Paulo, onde eu moro. Não dá para ficar parecendo um aquário dentro do carro. A bandidagem vendo quem está dentro, né? É muito perigoso. Então eu prefiro andar assim. Eu me sinto mais seguro. Com o carro todo lacrado, né? Aqui na frente, eu colocaria algum Isofilme um pouco mais escuro. Porque na verdade está até sem Isofilme aqui. Como aqui na lateral, né? É um Isofilme bem escuro. Acaba escurecendo aqui na frente. Mas eu ainda gostaria de deixar igual da Evoque que a gente tinha. Que era muito escuro. Tinha o Isofilme G5, eu acho, que na frente. Mas é isso aí. Vamos manter dessa forma. Esse foi o nosso vídeo. Eu pontuando para vocês as modificações que eu pretendo fazer no Astra. Futuramente, eu quero voltar à cor das rodas. Original, né? Eu achei que ficou muito louco. Eu até brinco que é o malvadão. Ele é muito louco esse carro, gente. Ficou muito bonito, né? Eu achei essas rodas. Em um cinza chumbo, combinando aí com o carro. Se vocês repararem, Isofilme, ele dá uma tonalidade meia cinza também para o carro. Ficou muito top, combinou legal. O antigo dono aí, meu xará, Guilherme. Tinha bom gosto. Está com o LED na frente, né? Fica muito bonito esse carro à noite, né? Com tudo aceso. Infelizmente, queimou o nosso farol de neblina desse lado. Eu vou até ligar aqui para vocês verem. Vamos lá, vamos ver. Preciso ir atrás disso também para a gente trocar. Aí, ó, gente. Olha como que é. Olha como que é. Infelizmente, desse lado aqui queimou. Só tem um pontinho lá de luz, ó. Mas ele fica muito bonito. Galera, vocês acabaram de ver aí, né? Como que o carro está agora. Então, se prepara, gente. Que daqui a um tempo, esse carro vai estar um pouco diferente da estética dele. Porque a gente pretende fazer essas modificações de início. Então, assim, gente. Se vocês tiverem algumas dicas, deixem aí nos comentários, tá bom? Algumas modificações que eu poderia fazer no carro, tá bom? Não quero tirar muito a originalidade. Apenas fazer um ajuste aí na suspensão. Colocar os spoilers do GSI, Astra SS. Enfim, vai ficar muito top, certo? Então, de início vai ser isso. Futuramente também, quem sabe lá para maio, trocar os quatro pneus do Astra. Fazer também uma manutenção no sistema de freio do carro. Disco, pastilha, enfim. Vamos fazer isso. A galera fala, né? Que o freio do carro é ruim. Gente, eu tenho como referência alguns carros. Um deles é a Evoque que eu tinha. Ela tinha freio para parar o carro realmente, certo? O Astra já não é desse jeito. Mas eu respeito o limite do carro, né? Não fico abusando. Então, para mim está ótimo. Porém, a gente vai sim fazer alguma melhoria aí no sistema de frenagem. Mas não vai ser agora, certo? Para mim está atendendo legal no momento. O que eu pretendo fazer de início é isso. Spoiler do Astra GSI ou do Astra SS. Eu acredito que deva ser a mesma coisa, né? Então é isso, galera. Já estou deixando esse vídeo por aqui. Já vai deixando o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem as notificações para vocês não perder os próximos vídeos. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram. O que eu poderia fazer nesse carro. E até o próximo vídeo, galera. E fiquem aí agora com um videoclipe desse carro. Tá bom? Falou. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri